Uma operação policial cumpriu o mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente apontado como principal suspeito de um homicídio. A ação criminosa foi registrada no dia 27 de fevereiro deste ano, na cidade de Itaiomi, na rua José Eilino Ramos, no cruzamento com a rua José Geraldo de Araújo. Foi montada então uma operação conjunta entre as polícias civil e militar com o objetivo de cumprir o mandado. O rapaz estava em uma casa e com ele foi apreendido um tablete de maconha.